Oi, pessoal! Estou aqui no meu closet. Voltei de uma gravação que eu vou fazer bacanérrima. E acho legal até dizer aqui para vocês. Vai rolar um congresso brasileiro de humanização na saúde em ação. Então, todo mundo que tiver interesse, trabalhe nessas áreas de educação e de saúde, estar convidado a participar, porque vai ser uma coisa bacana. Então, quem tiver interessado, entra no site, que é viva e deixe viver, acredito que seja ponto org. É uma associação de um grande amigo meu, Valdir Cimino, que é seríssima, de verdade, seríssima, e que eu acho que pode ser um maior barato. Adoro a alegria que vocês prestigiassem. Estou de partida para o Rio de Janeiro, né, Geola? Isso, segunda-feira. Rio de Janeiro, segunda-feira. BH. BH. Sábado. Sábado? Da outra semana. Ah, é, da outra semana. O show. O show é sábado da outra semana em BH, depois eu vou para Goiânia. Exatamente. Depois eu vou para Salvador. E depois eu vou para Recife. E essa, está faltando a Patagônia. Ó, estou super afim de ir para a Patagônia. Vamos lá? Tchau.